A Música de Abertura Para cá, para lá, para lá, para cá Vem para as traves afora, até às friteiras Visito os chilenos mais avançado Almoço nos mosteiros, que bem se lá colo E vou descansar a candelaria A Música de Abertura Já não toca o bombo A Maria Amélia dá um cur de dom Para a vida da grande é bom caminho Para cá, para lá, para lá, para cá Vem comigo que eu não vi sozinho Para cá, para lá, para lá, para cá A banda a tocar, o povo festeja O sepa doer que é sem poder E com muito orgulho, eles são os friseiros Vai se lá se ver bem o porcão Para cá, para lá, para lá, para lá, para lá E alguém até me aconselha Para cá, para lá, para lá, para cá Na água de pão, não faças perguntas Se ali a porta virou o pico Que logo entre temer Para lá, para lá, para lá, para lá Para lá, para lá, para lá A Maria Amélia dá um cur de dom A Maria Amélia dá um cur de dom A Maria Amélia dá um cur de dom A Música de Abertura Já não toca o bombo A Maria Amélia dá um cur de dom A Maria Amélia dá um cur de dom